Bom, recordando ainda, em exatamente três meses, Mike Tyson fez a segunda luta depois que saiu da prisão. Foi contra Buster Matt Jr. Veja aí os melhores momentos desse combate. A esquerda de Tyson, por duas vezes batendo, já ameaçando a Buster Matt. Olha a cabeça sempre projetada ali no pescoço do peito de Tyson. Vamos já já para os 30 segundos finais, entrou por baixo. Um ganchinho curto de direita, ele prende a luva esquerda de Buster Matt, que solta a direita por baixo do corpo de Tyson. Tyson aceita esta posição de apoio nas cordas desde que começou o combate. Ele fica dando a impressão que estuda a melhor possibilidade. Mesmo assim, os dois estando em fight, ele prende a luva, constantemente a luva esquerda de Buster Matt e o Franco Caputino Atro não fala nada. A esquerda de Tyson em direto, a direita cruzou por cima e já terminou o primeiro round. Foi o final do primeiro round, o público gosta, aplaude. Buster Matt vem para o seu corner, Tyson sai inteiro, sempre com aquela tendência de ser o caçador de buscar definir o combate. O upper curto de um e de outro. Cabeça mais baixa, mete o gancho ali na linha de cintura, mete o cruzado na linha de cintura. Fica muito difícil uma definição de golpe, os dois muito enrolados, muito confusa a luta. É o segundo round. Aí o Tyson, aí que ele tem que entrar, você vê como entrou baixo o golpe do Tyson, ou na coxa do Buster Matt. Entrou tão abaixo da linha de cintura que entrou na coxa do Buster Matt. Outra vez nos 30 segundos finais. O Tyson devia saber, devia estar preparado, porque essa é a característica do Buster Matt. Lutar assim, ele sempre lutou assim. Lutou com um que não tem pegada. Agora Tyson, a esquerda, sentiu, tenta cruzar a direita, Buster Matt, se abre, passa em branco à esquerda de Tyson. No que ele sentiu, o primeiro golpe bateu, meio atabalhoadamente, ficou aberta a sua guarda, Tyson entrou com o golpe. E termina o segundo round. Tyson agora inverte a posição, tenta prender o Buster Matt nas cordas. Aí pode acontecer alguma coisa bule, que nos dois esquerdos, a fez do câmbulo, passou por cima da cabeça do Buster Matt. Tenta uma sequência de golpes. Balança a cabeça, vai embaixo, vai em cima, para evitar o contra-golpe por parte de Tyson. E o Frank Caputino vai se irritando. Agora, entrou à direita de Tyson. No início do combate, pela primeira vez, entrou um golpe mais justo, mais duro de Mike Tyson. E lá, vem de novo, Buster. E ele, o outro diz para o Buster, para trás, para trás. Outra vez, caixa nas cordas. A direita, o upper de direita, vai cair. Primeiro upper de direita, uma esquerda e voltou à direita de novo. Vai ser difícil continuar no combate. Termina, é final de luta. Eu dizia que era uma questão de tempo, até entrar o upper. Entrou de direita, cruzou esquerda em cima e veio à direita de novo. Buster Matt Jr. entra para a história como mais um, a ficar antes do final do terceiro assalto.